Um, dois, três... Eu me lembro que no nosso primeiro campo missionário, ali no Senegal, país de maioria muçulmana, nós estávamos caminhando em direção a um vilarejo e não havia prédios e um pombo caiu no nosso pé, ele caiu sem cabeça e espirrando sangue no nosso pé ali nos deu um medo muito grande. Eu me lembro que nós pegamos um transporte local e nós retornamos para casa, com muito medo. E ali nós oramos e não entendemos muito bem o que aconteceu. Uma sexta-feira, também no mesmo Senegal, nós estávamos caminhando, as pessoas estavam, os muçulmanos, todos orando ali na rua e o centro da cidade fecha-se e cada um leva o seu tapete e ali, né, oram em direção à Meca. A oração ali do meio-dia, do meio do dia e simplesmente a Ivanice, minha esposa, ela começou a sentir uma agulha cutucando-a de dentro para fora nos olhos e eu olhava e eu via, na verdade, essa ponta da agulha, mas algo muito estranho. E ali nós começamos a repreender em nome de Jesus aqui entendemos que ali era uma ação demoníaca, era algo para nos intimidar, para trazer medo e ali nós repreendemos e aquela coisa horrível parou, aquele efeito ele parou. Na verdade, três quartos do mundo muçulmano ele segue esse islamismo que nós vamos falar aqui, que é o islamismo popular ou islamismo folclórico. Quando a gente observa em algumas culturas, nós observamos que por fora, no dia-a-dia, na parte externa, você tem algo parecido com o islamismo ortodoxo, dos livros, né? Mas quando nós olhamos no dia-a-dia, na prática da vida diária, nós observamos que os muçulmanos eles estão com um olho no Alcorão, indo na mesquita, em Muhammad, no profeta, e outro no mundo dos espíritos, com medo muito grande do mundo espiritual e negociando com homens poderosos para apaziguar esse mundo espiritual ao qual eles têm medo. Então, essa é a prática, esse é o dia-a-dia. E, como igreja, nós precisamos entender que nós estamos debaixo de uma batalha espiritual e que, quando nós servimos em comunidades muçulmanas, nós estamos diante de todo esse feito maligno, diabólico. E é bom deixar bem claro aqui que nós estamos separando aqui os muçulmanos, 1,9 bilhão de muçulmanos a qual Jesus ama. Ele morre na cruz por causa desse 1,9 bilhão de muçulmanos também. E o sistema religioso, que é o Islã, que é um sistema diabólico, que tem cegado os olhos, o coração de 1,9 bilhão de pessoas. Eu me lembro que, certa vez, um líder de uma organização missionária disse para um dos candidatos a missões, o que você vai fazer para alcançar os muçulmanos aonde você vai? E esse candidato, ele era pentecostal e a resposta que ele deu foi o seguinte, eu vou orar, eu vou para que as pessoas sejam curadas, eu vou orar para que mortos ressuscitem e aí eu vou trazer a mensagem. e é inevitável que esse líder religioso, esse líder da agência missionária, ele disse assim, meu amigo, você tem um plano B? Talvez essa história seja engraçada, mas na verdade ela traz um alerta muito grande para nós, porque nós não estamos trabalhando, nós não estamos dando tanta ênfase nos últimos anos às questões espirituais. Eu queria deixar um verso bíblico, um texto aqui, para a gente refletir e a gente vai falar mais sobre esse assunto. Em 1 João 3, 8, diz assim, que aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Repetindo, para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. 1, 2, 3. O Filho de Deus O que é isso?